Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje estou trazendo um vídeo para eu compartilhar com vocês as minhas platinas dos meus jogos aqui no Playstation Quero mostrar para vocês algumas das que eu tenho aqui e eu vou falar aí de repente quais são platinas fáceis, platinas mais difíceis Algumas que são impossíveis, que eu desisti e outras que por besteira eu não peguei porque era realmente bem fácil e demanda só um pouco de tempo realmente que eu não tenho Bom, vamos começar mostrando aqui para vocês, olha aqui no meu perfil, que perfil? Só para a gente dar uma olhada Eu já estou há dois meses sem ficar online, para vocês verem como realmente minha vida está muito, muito corrida Faz tempo que eu não jogo com a galera online mesmo Vou falar para vocês, de vez em quando eu pego para jogar um Gran Turismo, mas offline, rapidinho assim Então é tipo fazer uma corridinha ou outra, nada demais Só para vocês aqui, eu tenho 28 platinas, como vocês conseguem ver ali E 142 jogos A maioria disso aqui é plus, tá galera? Eu não tenho todos esses jogos Eu vou mostrar para vocês as platinas Tirei aqui a webcam para ficar um pouco melhor para vocês poderem enxergar, ok galera? Bom, temos aqui a primeira Gran Turismo 7 Com 130 horas jogadas, realmente Eu joguei tudo isso, eu acho que eu joguei até mais É uma platina teoricamente fácil, tá? Você só precisa ter tempo, porque realmente demanda tempo Demon's Souls também é uma platina tranquila Eu devo ter realmente essas 100 horas jogadas aqui Horizon Forbidden West, estou jogando ainda Elden Ring eu tenho 77 horas, não é uma platina difícil, tá? Porque a gente pode pensar que por ser um Souls é muito difícil, mas não é uma platina difícil Aqui temos Dark Souls 3, que eu tenho 513 horas Realmente eu tenho 513 horas, se eu não tenho mais, tá? Porque aqui não é 100% atualizado Mas eu imagino que eu tenha perto disso aí Perto de 600 horas Aqui o problema dessa platina aqui É um troféu que você precisa pegar lá Uma orelha lá Precisa farmar os cavaleiros numa escada E demora pra caramba, é totalmente aleatório Então realmente é uma platina difícil, na minha opinião Uma das mais, tá? Por causa dessa parte, né? De aguardar lá o jogo Tropar o item que você precisa Você precisa de 30, se não me engano, que faz muito tempo que eu platinei Acho que dá até pra ver aqui Que eu platinei no dia 2 do 12 de 2016 Ou seja, faz muito, muito tempo Temos aqui Astro Playroom, muito fácil Isso aqui é dado de graça, só a gente dá de graça Isso aqui é muito, muito fácil Drive Club que eu não peguei O Kena, que é muito difícil a platina Por questão de que você precisa jogar o jogo no modo mais difícil Então aqui realmente a dificuldade é na gameplay A gameplay, como vocês sabem, é criminosa Aqui o Monster Hunter World Eu não sei porque ele não está mostrando a platina Ah, ele não está mostrando a platina Porque aqui ele está considerando como Iceborne Porém eu tenho a platina desse jogo, tá galera? O jogo base Aqui ele já está considerando a platina do jogo Da DLC, da parte da DLC E eu não tenho Na minha opinião É a pior platina, tá? Falando pra vocês que pra mim é a pior Porque aqui é 100% dependente do jogo Então você precisa do drop do jogo Então você precisa de... Do troféu das coroas Ou seja, o monstro que você precisa Ele precisa ser grande ou pequeno E isso aí vem de acordo com o drop do jogo De acordo com a missão que você faz Então, na minha opinião Essa foi a pior platina que eu tenho Eu não sei porque ele não está aparecendo aqui Deveria, né? Porque é Word Mas aqui ele diz como Iceborne Eu gostaria que ele aparecesse Depois eu vou ver se ele aparece mais pra baixo Sekiro também é uma platina tranquila O jogo sim, tem sua dificuldade Mas depois você aprende a gameplay Você também consegue jogar Fazer a platina legal Dark Souls Remastered Eu platinei em live Bloodborne Os meus jogos favoritos Eu duvido que eu tenho só 500 horas Eu acho que eu tenho mais Mas aqui temos mais de 500 horas 505 E eu platinei logo no início Fiz questão de platinar No começo de 17 de setembro de 2016 E também fiz aqui a platina Não é na verdade uma platina Mas 100% do troféu Lá na parte do DLC Da DLC Street Fighter Temos Dirt 5 muito fácil Code Ven Eu não tenho a platina por 2 troféus Dois troféus É absurdo Eu preciso fazer um final Diferente E aqui eu preciso pegar todos os códigos Dizendo uma platina também Muito simples que eu não tenho É uma coisa que eu deveria ter Remnant também é um jogo fácil de platinar É tranquilo de fazer Assassin's Creed também é tranquilo de platinar Mas eu não tive tempo Vocês tem uma ideia 101 horas de jogo E eu ainda tenho 50% nas platinas de troféus Então é bem difícil Dark Souls 2 Também platinei lá no começo Se não me engano platinei em live Não Platinei recente gente Olha lá Dia 28 de agosto de 2021 Mas comecei a jogar lá em 2017 Isso aqui foi a ajuda do pessoal aí do canal Que me ajudou bastante Ratchet & Clank é bem tranquilo de platinar Bem facinho O Dirt 5 como já disse Tem a versão de Playstation 4 e de Playstation 5 Platinei as duas Descendo aqui Vamos ver o que tem mais Horizon Zero Dawn Também é tranquilo de platinar O Spider-Man Miles Morales Olha Se eu puder falar pra vocês Esse jogo é magnífico Na minha opinião Um dos melhores Eu acho até esse mais legal Do que o Homem-Aranha O outro Homem-Aranha É o principal Esse aqui pra mim é o mais legal A história é muito boa Temos Assassin's Creed Odyssey 146 horas pra platinar Ghost of Tsushima também 81 horas Infamous 16 horas é bem tranquilo Isso aqui são jogos fáceis de platinar Esse Road Bustle E o Kona Exiles Também são É bem fácil de platinar Coisas simples Jogos básicos para platina Esse aqui é um dos jogos Que eu gostaria muito Ter platinado O The Witcher 3 Porém Infelizmente Eu não Tive tempo e paciência O suficiente Para platiná-lo Tem alguns troféus Bem difíceis Eu tenho 295 horas jogadas Ou seja Eu tenho muito tempo jogado Need for Speed Foi muito fácil de platinar também Nier Automata É fácil Porque tem Com determinada parte do jogo Você consegue comprar troféus Então é muito interessante isso Então também é uma platina Fácil Diablo 3 É uma platina Até que tranquila de pegar O Spider-Man Primeiro Spider-Man Também é tranquilo de pegar a platina Parapa The Wrapper Isso é um jogo de Playstation 1 Eu achei um pouquinho difícil Mas demanda mais paciência Do que qualquer coisa God of War Como vocês já estão acostumados Hellblade Senua Sacrifice É um jogo muito simples De platinar também Eu vacilei Não peguei todos os Tinha um negócio Deixa eu ver se tem aqui O nome do negócio Que precisa É... Collect all lore stones Eu não fiz Porque eu era Burra Ainda sou Mas Só fazer mais uma gameplay Que dá Vamos ver aqui Nio Platinado também Vamos ver se tem mais platina Aqui pra baixo Eu acho difícil ter Mas vamos ver se tem Realmente aqui pra baixo Não tem mais nenhuma platina Então essas são as minhas 28 platinas Eu queria compartilhar com vocês Eu sei que Muita gente Nem... Nem... Realmente nem pensam Né? Nessa parte de platinar jogos É uma coisa que a galera Não pensava muito Eu também não pensava no começo Sério pra vocês Mas depois de um... De um tempo Eu comecei a curtir Comecei a pesquisar Como platinar E começou a ser uma meta Pra mim E aí Eu comecei A colecionar Essas platinas Então tem algumas Que eu preciso voltar A jogar o game Pra tentar platinar Que são coisas Bem tranquilas Só não entendi O porquê Raios e trovões Aqui no Monster Hunter Não está aparecendo A minha platina Do jogo base Porque eu tenho A platina do jogo base Mas ele não mostra Ele diz que não Ele... Sei lá Eu não entendo O porquê Mas Espero que não tenha Levado minha platina Com o curso Bem galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você curte Esse tipo de conteúdo Deixa aquele like Maroto esperto Se não é inscrito No canal Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu Fui